E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu. E hoje eu vou trazer pra vocês umas novidades que estão rolando aí sobre a Guardia. Vou trazer screenshots, alguns modelos, datas de lançamento, tá? Que estão rolando aí. Ainda não pro nosso server, tá? Ainda não tem nada previsto pro nosso server, mas tem especulações, beleza? E também a gente vai trazer alguns outfits que estão saindo da sucessão, pra quem se interessa. E por fim, o BDU Mobile, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Bom galera, então, como eu falei pra vocês, saiu alguns screenshots da Guardia, beleza? Já faz algum tempo. Eu tava esperando sair algum trailer, alguma coisa, pra comentar um pouco mais profundamente com vocês. Mas infelizmente não saiu. Então eu vou só mostrar aqui algumas screenshots, alguns modelos que saíram sobre ela. Então tá aqui, eu tô no Reddit, tá? Do Black Desert Online. Então, primeira foto é essa daqui. O escudão com machado. Isso aqui é a pré-awakening dela. Mais alguns screenshots. Mano, tá muito, muito massa. Esse machadão dela aqui tá muito doido. Esse escudo também, Viking. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa modelagem do escudo Viking. Eu prefiro do que aqueles escudos de Templário, que são mais triangulares ou quadrados. Eu prefiro sim, redondo. Acho muito doido. Aqui é a Black Star. Muito provavelmente. Parece, pelo menos, o modelo. É bem, bem parecido. Vermelho. Essas coisas assim parecem muito ser uma Black Star. Aqui o outfit dela, né? Íntimo. Alguns cabelos. Tatuagens, essas coisas. E também tem aqui as armaduras, né? Que ela utiliza lá. Armadura aqui da parte de cima, das costas. Alguns adornos. Seria tipo uma calça, né? Isso aqui. O cinto, as luvas, as botas. Tá bem massa. O visual, em geral, tá bem massa. Eu gostei demais. Principalmente dessa capa aqui. Eu achei muito da hora. Também tem as armas, tá? Saiu as armas aqui. Lembrando que as armas, obviamente, vão estar muito mais bonitas dentro do jogo. Porque tem questão dos gráficos, enfim. As modelagens lá. Que melhoram bastante. Mas, vamos dizer assim, que o cruzão aqui é isso, tá? Que da hora. Mas, eu acho que o mais doido ainda é essa Black Star aqui. Apesar de ter muitos bacanas. Muito, muito doido. Esse aqui tá muito massa. Esse aqui também tá doido. Tem vários bem legais. Aqui o Shields, tá? Na secundária dela, já confirmada. Essa secundária aqui combina bastante com a Black Star. Agora, não sei. Não sei se é um escudo Nover, talvez. Não sei. Quem sabe. Bom. Em geral, tá bem legal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento dela, tá? O KR tava com um evento. Que chamava... Evento do Machado, alguma coisa assim. Que aparecia os moradores lá com um machado no chão. E, basicamente, você tinha uma quest em torno dela e tal. Enfim. Essa quest tava rolando. E a galera tava especulando que tinha a ver com a Guardia. Aí, finalmente, os caras confirmaram. O update dela vai acontecer no dia 17 de dezembro. Lá pro KR. Lembrando que o KR tá muito adiantado na nossa frente em questão de sucessão, tá? Lá saiu, por último, pelo menos quando saiu nesse vídeo aqui, se não me engano, a Kunwish. Ainda falta sair o Ninja. Então, ainda tem mais um aí pra sair. Porém, eles já anunciaram a Guardia. Ainda tem um tempinho pra sair o Ninja. Muito provavelmente, se for pra sair realmente o Ninja, vai sair essa semana, tá? E na próxima, realmente, eles entram aqui com a parte da Guardia. Então, no mínimo aí, né? Já estão com um evento aí de reserva da Guardia. No mínimo, vai vir uma pré-criação no dia 17. E depois, uma criação. Ou já vem a criação direta. Talvez eles inovem nessa parte aí. Enfim, a Guardia já tá chegando no KR. Já é uma realidade lá. Já vai chegar. Agora, pra gente. Assim, eu especulo que ou eles vão implementar essa semana, no nosso update, algum evento parecido com o evento do Machado. Ou eles vão implementar direto o lançamento da Guardia próxima semana. E não tem esse evento agora. Ou só vai vir quando vier realmente as sucessões e estiver perto da Kunwish aí. E vai durar algumas semanas. Se eu não me engano, umas quatro semanas. Então, teoricamente, ficaria pro próximo ano a Guardia, né? No caso, finalzinho de janeiro, a gente já estaria jogando com a Guardia, muito provavelmente. Mas, é esperar, né, mano? Não tem nada confirmado, pelo menos pra gente no SA, nem pro EU e NA. Então, a gente vai ter que esperar isso aqui acontecer no KR. E vamos ver o que é que vai rolar pros outros servers. Essa semana se desenrola. E eu só queria mostrar isso aqui realmente pra vocês e saber a opinião de vocês sobre isso. Beleza? Aqui é o evento, tá? No KR. Vocês estão... Eu vou traduzir aqui pra vocês darem uma olhada. Então, vai do dia 6 de dezembro ao dia 17 de dezembro. Vai ter algumas coisinhas aqui pra... Que a galera vai ganhar no KR. 20kk, Camar Silvia, Pergaminho de Drop, essas coisas. Mas vamos ver aí, mano. Se realmente vai rolar isso aqui pra gente também. Seria muito interessante. Eu tô bem hypado com a Guardian. Seria muito, muito massa receber ela logo agora no final do ano. Próxima coisa que eu queria mostrar pra vocês é sobre a loja de cash, né? No caso, é os outfits, né? De cash da sucessão. Então, tá aqui o primeiro, o guerreiro. Já saiu pra gente, tá? Esse aqui. Que é o do guerreiro. Também já saiu pra gente o da arqueira. O detalhe importante que vocês têm que analisar aí do outfit. Detalhe importante. Não sei se é muito importante. Mas é as armas, né? No caso, que elas ficam brilhando. Vocês podem ver aqui que elas têm um brilho a mais do que as outras armas. E aqui agora a gente começa com a parte mais interessante. A Tamer. Muito provavelmente vai ser a próxima sucessão pra gente. Isso seguindo a lógica de lançamento, pelo menos do Global Lab, tá? Então a Tamer aí. Bem da hora, bem da hora essa espada dela. Tem a do Musa. Muito massa também. A Maewa aqui. Muito massa também. Vermelhona. Não sei se combinou muito porque a Awakening dela é azul e tal. Mas, enfim. Acho que deveria ser invertido já com o Musa aqui tá azul, né? Mas não sei se é proposital eles inverterem isso. Valkyria. Bem da hora também. Bem da hora. Sorceress. Achei mais ou menos. Mas também a Pre Awakening da Sorceress não... Você não pode esperar muita coisa, né? Que é só um... Quase um detalhe. É um amuleto que ela usa. Aqui a DK. A espada gigantesca aí. Sim, fica doido. Muito massa. Lembrando. Acho que altera de acordo com o gráfico. Não sei se realmente vai ficar esse efeito aqui que parece um pouquinho zoado. Pelo menos no GIF aqui que eu tô mostrando pra vocês. Mas eu acho que dentro do jogo fica mais legal. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Pelo menos pro Warrior e a Ranger que já lançaram, né? E aqui a Kunwish. Tá? Ainda não tem o do Ninja. Como eu falei pra vocês no KR ainda não lançou. Então não tem esse outfit do Ninja. E tá aí. Um outfit da Kunwish também. Sua adaga. Creio que seja bem parecido. Mude a cor. Alguma coisa assim. Do tipo pra Kunwish. Beleza? Além disso. Vou tá mostrando pra vocês aí. Um trailerzinho. Acabou de lançar. Hoje. Tá? O download do Mobile. Então quem quiser já fazer o download. Se preparar aí pro Mobile. Tá? 2.85 GB. Beleza? Dá pra jogar pelo PC lá. Tem umas plataformas que eu fiquei sabendo. Mas eu baixei no meu celular mesmo. E rodou de boa. Mas não tá entrando. Tá? Basicamente você só pode entrar. Olhar as classes. Que são 5 classes. Se não me engano é Wario. Ranger. É Bruxa. Berserker. E a Valkyria. Vai tá aparecendo aí pra vocês. Tem muitas funções lá pra você personalizar. É bem legal. Bem completo. Mas você não tá conseguindo jogar. Entrar no mundo ainda. Tá? Só vai ser liberado se eu não me engano no dia 11 de dezembro. Então é esperar aí. Quem quiser já se preparando. Bom galera. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já dê seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nada. E me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo. É isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.